Esse é mais um Torquento Andar, estamos no bairro de Caraí para mostrar esse imóvel para vocês. A gente está na General Pereira da Silva e esse imóvel aqui é um achado, ele está completíssimo, com imóveis planejados, ar-condicionado. Então vamos começar aqui mostrando um pouquinho dessa vista. E aqui é uma rua muito boa, uma rua muito tranquila, com supermercados próximos, hortifruti. É um ótimo ponto aqui em Caraíba. Sendo aqui da sala nós vamos aos quartos. Esse aqui é o quarto 1, quarto 1 com imóveis planejados, ar-condicionado. Mostrar que eu piso para vocês. Um pouquinho mais aqui da vista do imóvel. O imóvel também tem persianas nas janelas. Sendo aqui do quarto 1 nós vamos para o quarto 2, o quarto 2 é a suíte do imóvel. Todos os itens que estão no imóvel vão continuar. Esse aqui é o quarto 2, ele tem um nicho aqui, olha que legal. Tem ar-condicionado também. E fica um pouquinho mais do quarto 2. Tem a suíte, né? Olha que legal aqui esse imóvel. Você pode puxar, olha. E tem dois lados de guarda-roupa e no meio o espaço para a TV. Bem legal, né? Agora, aqui desse lado também tem armário, olha. Tem espelho com armário. E agora a gente vai para o banheiro da suíte. Esse aqui é o banheiro da suíte. O banheiro da suíte tem armário, tem nichos aqui do lado do espelho. Tem espelho, box de vidro. E chuveiro com aquecimento da gara. Está com um pratinho, tem todos os acessórios. E agora nós vamos ao banheiro social. Esse aqui é o banheiro social. O banheiro social tem porta de correio, olha que legal. Tem uma porta de correio aqui. E ele também tem os nichos aqui ao lado do espelho, olha. Pia com armário. E também com box de vidro, chuveiro a gás. E bem legal, olha. Esse box é bem espaçoso. E também tem um nicho ali para sabonete. E não sei. O shampoo, o sabonete. Agora nós vamos voltar. Vamos passar aqui pela sala. Deixa eu mostrar aqui só o detalhe aqui do corredor. Aqui, olha, do teto do corredor, olha. Que legal, tem aqui a iluminação ali do teto, né. No momento ele está sem energia, então não tem como mostrar a iluminação. Mas como vocês podem ver, tem bastante ponto de luz aqui no imóvel. E agora a gente vai para a cozinha do imóvel. Essa aqui é a cozinha, olha só. Aqui no cantinho tem essa bancada. Com nicho também. Aqui a cozinha tem também esse cantinho aqui da... Da pia, né. Com o armário em cima e embaixo. Aqui o cantinho do Portugal. O gás encamado. Bem legal, né. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a área de serviço, que é integrada na cozinha. Aqui nesse cantinho tem um armário com um balcãozinho. Uma bancadinha, né. Tem um cantinho aqui do tanque. E aqui fica a instalação para a máquina de lavar. Com o varal aqui em cima. Bem legal esse imóvel, né gente. Esse foi mais um Turquinho Pondar. Se gostou do imóvel, é só clicar no link da descrição. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí